Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonetti liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus mais brinde. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem ainda mais vídeo, guys. Estamos hoje com 1.500 bônus points. E hoje, guys, a gente vai abrir aqui muitas caixinhas. 1.500 bônus points e 1.500 dólares no csgo.net. Então, cara, sem enrolar, vamos lá, cara. Eu tô pensando em abrir... É, cara, é operations, cara. Bora lá. 1.500 bônus de operations. E vamos ver o que dá aí. Bora lá. Lembrando, código sem amigo e código pombo ativo. Opa. Eita, lightning strike. Kill confirm de vulcan. 780 dólares. Cara, insano. Muito bom, muito bom mesmo. Foi muito bom essa abertura. Vamos ver agora o que vem. Cara, quase a estileto. Neonor. Hyper Beast. Duas que o confirm de Silk Tiger. Cara, operations tá top. Olha. Caixinha de bônus points tá impressionando. Vamos mais aí. Vamos mais dela aqui. As caixinhas de bônus points foram refeitas, né, cara? Tá bem barato comparado ao que era antes. Cara, tá bom. Vamos ver quantos que deu nessa operations. 1.200 dólares, cara. Mano, a gente... Cara, praticamente tá no profit. Não tem como sair do prejuízo mais. Insano, cara. Insano a caixinha operations. Vamos aqui na Zayu. Bora lá. 10 Zayu. Zuyu, né? Vamos ver aqui... Cara... Uma medusa. Seria insano. Uma luvinha também. Não foi dessa vez. Deu bem ruim, pra falar a verdade. 40. É. O padrão de uma caixa bônus, normalmente. Duas Neonor. 38. Nada demais. E as últimas três. Tá, cara. Temos 1.300 dólares no inventário. 1.370. Praticamente o que a gente começou ali. Lembrando que ainda tem o código 100 a 1000 aí com 100% de bônus. Então, cara, dá pra gente sair de um profit muito insano hoje aqui. É questão de sorte. Vamos ver aqui a edição limitada aqui que veio. Cara... Não tem nada de muito interessante aqui não, cara. Tem a caixinha do Let's Last of Us. Mas nada muito interessante não, velho. Caixa bônus. Deixa eu ver, velho. Parece que não tem mais caixas semanais. Se tem, eu tô perdido. Não, não tem. Minimizar, minimizar. É, realmente não tem mais caixas semanais, né, velho. Tá tendo operação bem top. Operação é bem top. Cara... Deixa eu pensar, velho. O que a gente faz com 1.500 dólares? Cara... Bitcoin é 48 dólares. Bora lá. Só vai. Vou nem pensar duas vezes. Três aberturas de Bitcoin. A chance da ruim é grande. Como a gente já tá praticamente no Profit ali, é bem difícil dar ruim. Então vamos arriscar Bitcoin, cara. Às vezes vem alguma coisa insana pra gente. 200 e 1 perdemos metade, tá vendo? Bitcoin é muito arriscado. Cara, esse daqui é só porque a gente praticamente tá no Profit que eu tô fazendo isso. Bitcoin é uma caixa muito ruim, muito arriscada, cara. A chance dessa caixa que dá ruim é giganteira. Olha lá, cara. Do lado. A 100... 445, não pagou. Eita, cara. Podia ter vindo a Talon. Pode vir essa baioneta, pode vir uma Alp Fade. Luva. Opa, para a Cod Slaughter. Tem chance de não ter pago ainda. Agora pagou. Essas duas pagam. O resto foi Profit. Beleza, 625. Temos 30 dólares. Cara, 30 dólares. Vamos arriscar uma unhazinha aqui. 30 dólares em Blaze. Bora lá. 5 em Blaze. O que é que vem? Olha, essas duas estão rápidas. Isso aqui tá lenta. WTF. Apareceu a Blaze lá embaixo, mas não veio. É bem difícil essa Blaze, cara. Muito tempo eu não ganho. Muito tempo mesmo. Cara, vamos fazer um contratinho. Cara, vamos fazer um contratinho. Cara, vamos fazer um contratinho. Temos no inventário 2.600 dólares. Perdemos um pouquinho ali do saldo, mas estamos no Profit por conta do bônus aí, tudo que a gente conseguiu. Cara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uns contratinho aqui. Não, tem o firmamento. Peraí. Vamos fazer uns contratinho aqui com tudo que é mais baratinho. Entre aspas, né? Porque nada em dólar é barato. A não ser que você seja rico. Cara, não tem nada barato. Meu Deus. Os 12 dólares. Vou fazer um contratinho com essas Intergalo aqui. Intergalo. Bora lá. Se é 56, pode vir em 225. 300 reais, pode vir em 1000 ou pode vir em menos. E veio 67. Beleza. Top. Agora, vamos com essas cores de Red aqui. Tem duas. Deu Revolution. Colocar essas quatro aqui. 66, pode vir em 264 ou vir em 16. 38. Deu ruim. Veio a metade. Aqui, apareceu mais algumas skins ruizinhas que estavam escondidas. Ruizinhas entre aspas. Sempre deixando claro. 69 para 270. E veio 46. Deu ruim. Tá. Pegou um pouquinho de Zika aqui agora no upgrade. Também está pegando as skins mais baratinhas e transformando em uma skin mais cara. Vamos lá. 58 para 233. Dá cara esses contratos, tá? Nossa, esse deu ruim. Deu mínimo. Esse daqui deu ruim. Esse daqui foi FFFFFF. Até colocar de volta esses skins aqui. 44. 29. F1. Estamos perdendo os contratos, hein? Não riu os contratos com a gente. Talvez seja a hora de parar os contratos. Vamos ver. Se chama por quê? 31 para 125? 90? É, os contratos não estão indo, velho. 18. 29. 52. 209. 62. Beleza. Profit. 10 dólares. 14. 15. 38 para 154. 18. Deu ruim. Não dá para abrir, cara. Tem muita skin, cara. Muita skin mesmo. Vamos ver aqui. Tem muita skin aqui para baixo ainda. Dragon Fire. Cara, temos 2.500 dólares. Cara, vou parar por aqui, pessoal. Deu bom hoje. Lembrando, código sem amigo ativo aí, cara. Sem amigo e código pombo. Sem amigo, se for depostar acima de 100 dólares para receber o bônusão. E código pombo, se for depostar acima de qualquer valor aí. Qualquer valor, você ganha 40% de bônus, mas o brinzão garantido. É isso. Valeu.